O programa Terce Especial pela TV Alfenas vai conversar com o Padre Ságio aqui da paróquia São Pedro. Ele vai contar para nós durante o nosso bate-papo como será a sagração da nova matriz. Enquanto vamos conversar com o Padre Ságio as imagens por fora, por dentro da nova matriz de São Pedro. Padre, é dia 3 de abril que vai acontecer essa cerimônia. Até então faz muito tempo que Alfenas não tem. Aos amigos da TV Alfenas, ao Souza, eu quero cumprimentar, agradecer pelo carinho. De fato, esse trabalho começou há um ano com o projeto da construção da igreja, a necessidade de uma igreja maior para acolher o povo de Deus, dessa redondeza. E a sagração, ela tem o trido, começa dia 31. Nós teremos aqui as 18 horas, Hora Santa. As 19 horas, no dia 31, a missa com o Padre João Batista. Foi seminarista aqui. Na terça-feira, mesma coisa, o Padre Paulo, que é meu vigário paroquial. E na quarta-feira, mesmo os horários, 18 e 19, com o Padre Marcelo, Parco de Conceição Aparecida, que fez estágio aqui. E no dia 3, a missa de sagração. Esta sagração, ela é uma coisa muito, uma celebração maravilhosa, bonita. Provavelmente, muitas pessoas ainda não viram. E se participar, vai ser a única na sua vida, porque depois nós não teremos, né? Então, dia 3, com a presença de Dom José Lanzo, bispo. Por que o bispo? Porque ele é o pastor da diocese, ele é o nosso bispo. E é ele que tem essa missão de sagrar uma igreja. Então, ele virá. É uma cerimônia um pouco longa, mas bonita, cheia de significado. E, com certeza, nesse dia também, nós podemos, assim, simbolicamente, sagrar as mãos, o coração de todo o povo que, com o seu esforço, a sua bondade, nos ajudaram a edificar esse templo que será usado para acolher, celebrar a vida aqui desta paróquia. Portanto, dia 3 de abril vai acontecer, então, essa belíssima cerimônia. Agora, padre, para as pessoas que estão em casa, no domingo, os horários de missa aqui, na Nova Matriz de São Pedro. A paróquia São Pedro, ela tem 5 horários de missa. Às 7 da manhã, vamos começar o sábado. Ao sábado, às 7 da noite, a missa é aqui na Matriz Nova. No domingo, às 7 da manhã, lá na Capela São Judas, na Vista Grande. Às 8 e meia da manhã, aqui na Matriz Nova. Às 10 e meia, na Matriz Antiga. Às 18 horas, lá na Capela São José, Morada do Sol. E às 19 e 30, aqui na Matriz Nova. E durante a semana, todo dia, às 7 da manhã, 10 para 7 tem a oração da manhã, oração da igreja e a missa. Segunda a segunda. Nós celebramos aqui uma novidade, aqui na cidade de Alfenas, esta missa de manhã. E a gente faz a oração da igreja, que o Papa Francisco reza. Nós rezamos aqui, eu e o Padre Paulo, e o seminarista Michel também. Você está assistindo pela TV Alfenas, Terça Especial. Estamos conversando com essa pessoa carismática, que é Padre Ságio. E a paróquia de São Pedro, vários momentos estão por vir aí. Olha só. Primeira Semana Santa aqui. Missões Redentoristas, aqui. Agora, no sábado de Aleluia, tem uma outra novidade. E vamos adiantar para o telespectador. É, o Papa Francisco tem falado muito da criar-se a cultura do encontro. Eu tenho feito, por onde passo, algumas coisas preocupadas, que as pessoas se encontram, celebram juntos. E neste sábado de Aleluia, nós vamos ter o primeiro Aleluia Fest, aqui, aqui no Sajão. Vai vir uma banda, nós vamos nos encontrar depois da Missa da Ressurreição e continuar celebrando a Ressurreição na alegria, na fraternidade, onde as pessoas possam partilhar um pouco essa vida, às vezes, tão fechada, tão triste, que nós sejamos esse momento de alegria, de ressurreição, de vida nova, aqui na Paróquia São Pedro. E agora, Padre Ságio, o microfone da TV Alfenas está aqui para você convidar os alfenenses, ou até mesmo a cidade da região, para participar aqui do dia 3 de abril. Uma data histórica para a religião em Alfenas. Pois é, né? A gente começou aqui, eu lembro quando eu estava furando os buracos aqui, abrindo, o pessoal estava meio descrente, uns falavam que eu ia demorar 20, 30 anos. Mas eu acho que o mais importante é convidar você que participou, que ajudou, aquele que não ajudou materialmente, mas ajudou na oração, no sonho, que dia 3 nós sagramos nossas vidas a Deus, de agradecimento, e que você venha participar às 19h30, aqui na Matriz Nova, no residencial Júlio Alves, aqui próximo ao Jardim América. Jardim América.